Apesar da gravidez de 5 meses, Rita Pereira foi chamada pela estação de Quiluís de Baixo para assumir a apresentação da nova edição do Dança com as Estrelas mas não vai estar sozinha. Pedro Teixeira, que era um dos companheiros televisivos de Cristina Ferreira, vai estar a seu lado. Esta não é a primeira vez que o ator co-apresenta o programa da TV. Depois de ter participado na primeira edição do Dança com as Estrelas, Pedro Teixeira foi convidado para estar ao lado de Cristina Ferreira a apresentar as outras edições. Esta foi uma relação que foi crescendo ao longo do tempo e Teixeira rapidamente passou a ser considerado um dos meninos de Cristina. A cumplicidade entre os dois era mais que muita. Tanta que chegou a causar algumas crises de ciúmes entre o ator e a namorada, Sarah Matos. Foram muitos os episódios de sedução e brincadeiras e atrevidas protagonizados pelos dois. A dupla passou do Dança para o Apanha-se Pilders, e a cumplicidade continuou. Na hora da despedida quando Cristina Ferreira aceitou o desafio da SIC por 80 mil euros a apresentadora não conteve as lágrimas num vídeo que fez questão de partilhar nas redes sociais. Mas, a hora é de olhar para o futuro e não de recordações, por muito felizes que tenham sido os momentos. O Dança com as Estrelas tem nova dupla. Pedro Teixeira vai estar ao lado de Rita Pereira na apresentação do programa e Cristina já não faz parte desta história. Eu e a minha preta de mão dada, nervosos, ansiosos mas cheios de energia e vontade de fazer e fazer bem. O Dança com as Estrelas vai começar, vai ser uma aventura maravilhosa e desta vez somos nós que o vamos conduzir. Arroba de a Rita Pereira Bora lá partir esta merda toda, escreveu Pedro Teixeira a legendar uma fotografia, de mão dada à atriz, a sua nova musa. O Dança com as Estrelas vai começar, vai ser uma fotografia, de mão dada à atriz, a sua nova musa.